Fala rapaziada, beleza? Vinha nós aqui, mais um vídeo. Mais uma vez fiquei sumido aí pessoal, a esposa tá pra ter neném, a correria está bem grande, sem contar que eu ainda estou naquela de repouso por conta da operação que eu fiz. Então desculpe aí o sumiço, tá? Hoje consegui aqui me ajeitar arrumando um espaço pra estar gravando aí um vídeo pra vocês aí, tá bom? Bom, sobre inclusive a conferência que vai rolar amanhã, né? Vai rolar amanhã a conferência do SpecterDev, muito importante aí, principalmente pra quem tem Playstation 5, né? Ficar atento às novidades, pode surgir coisa muito boa referente aí ao Playstation 5, né? Já que se trata aí do Hypervisor, né? Que é o mecanismo ali de proteção, né? Utilizado ali pela Sony pra evitar ali hacker, né? Mitigações, etc. Isso a gente já sabe. Vocês repararam também que a Sony lançou uma update poucos dias antes aí dessa conferência, né? Então já rolou uma update já 10.20 do Playstation 5, então é um sinal de alerta, né? Então principalmente pra aqueles que querem o videogame ali destravado, a ordem é pra não atualizar. A gente nunca sabe. Se você quer um videogame desbloqueado, você não deve atualizar o seu console. Fica nesse vídeo aí que a gente vai bater um papo também, inclusive, sobre Playstation 4, tá bom? Já vai deixando aquele likezão de respeito no vídeo, se inscreva no canal, ativa pra gente aí o sino das notificações e vambora pra vinheta! Olha, pra quem tem o Playstation 4 aí, eu tô vendo muita gente com dúvidas ainda, né? Mandando mensagens, comentando aí em vídeos, perguntando se deve atualizar pra 12.00 pra estar podendo pegar aquele jogo, né? Fazendo ali o exploit Lua, injetando o exploit Lua. Olha só, não há necessidade. É um exploit ainda desconhecido. Ainda não tem muitos estudos, né? O pessoal meio que tá deixando ele de lado, né? Já inclusive saiu aí uma nota sobre a compatibilidade em versões anteriores de firma. Então, assim, não há necessidade. Ah, mas é pra pegar o game e você vai ter que se conectar. Se o jogo estiver ali numa versão de firma 11.50, né? 11.02, o qual ainda está desatualizado, mas não tem desbloqueio, é necessário você se conectar à Playstation Network, né? Pra estar podendo baixar ali a demo desse game. E aí conseguir dar continuidade àqueles feitos ali. Mas ainda não tem nada. É apenas lá uma mensagem, uma comunicação, né? Do exploit. É nada a mais do que isso. Não fazem a atualização. Não atualizem os seus videogames pra 12.00 por conta disso. Ainda não tem nada concreto. É apenas ali um exploit. Possa ser que lá na frente as coisas melhorem. Então, se você já está na 12.00, você já pode fazer esse teste aí, né? Você pode estar brincando ali, fazendo, pegando o jogo, pedindo pra um amigo, fazer a assinatura desse save pra você. E aí, beleza. E aí, se sair alguma coisa, ok. Já está preparado agora você atualizar pra fazer isso? Não, meu amigo. Porque aí pode pintar uma coisa bem melhor lá na frente pra essa versão que você está. E aí tu vai chorar. Tu vai se arrepender. Então, é melhor não. Tá bom? Dado o recado? Vamos lá, então. A Sony lançou aí uma update. Seria ali a 10.20 para o PlayStation 5. Dias antes da conferência da hardware.io do SpecterDev, né? Então, assim, vai ter essa conferência, né? Apelidada aí de Vipervisor, né? Que seria ali um adeus ao Vipervisor. A conferência vai rolar no dia 25 de outubro. Tá marcada aí para as 3h30 da tarde. Horário lá de Amsterdã. Tá? De 3h30 às 16h10. Inclusive, é uma apresentação considerada rápida, né? Por alguns entusiastas aí. O SpecterDev, eu já falei aqui sobre o SpecterDev. É um desenvolvedor já super conhecido, super conceituado aí no cenário PlayStation, né? Já esteve envolvido em algumas mitigações aí, ataques, descobertas, etc. Ele agora vai tratar sobre o Vipervisor, o que pode ser de grande importância aí para futuros trabalhos, né? Alguns outros desenvolvedores podem achar interessante isso e recorrer aí a conceitos, a implementações, trazendo ali um desbloqueio 100% funcional, né? Para as versões, inclusive as mais recentes de firma. Embora lá atrás eu tenha trago até um vídeo falando que essas versões seriam as versões bem inferiores, né? As de agora, né? Seria uma versão ali 2.0, né? Uma versão bem antiga. O ideal é esperar para ver o que vai acontecer nessa conferência e o que ele vai dizer sobre esse apanhado aí de informações e estudos referentes ao Vipervisor. Então vamos ter que esperar, porque quebrando ali o Vipervisor, né? Como ele mesmo diz, bye bye Vipervisor, né? Adeus, Vipervisor. Então quebrando o Vipervisor, as coisas tendem a melhorar. O desbloqueio, o jailbreak, finalmente, do Playstation 5, possa ser algo mais volátil. Todos nós aí que queremos jogar, experimentar Homebrews com facilidade. Com certeza, mas com certeza eu venho trazendo novas informações aí sobre a Hardware.io, né? Essa, especificamente, essa conferência aí do SpecterDev, que vai acontecer no dia 25 do 10, tá bom? Vamos ficar na atividade aí, principalmente aquela rapaziada aí que tem aí um Playstation 5, tá? E qualquer novidade, já sabe, eu venho aqui trazendo para vocês. Se você gostou do vídeo já, deixa aquele likezão, se inscreva, ativa o sino e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho